E aí, gostosa pra caralho, ai, que isso amor, quando eu olho no espelho, não existe corpo melhor do que o meu Acordei gostosa, acordei gostosa, acordei me amando olhando no espelho, logo percebo, eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa, tem que se amar em primeiro lugar, o look tá pronto, é só se jogar Acordei gostosa, acordei gostosa, vem com o tatinho que a noite promete, vem com a Jojo, sua paniquete Acordei gostosa, acordei gostosa, mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém, hein E se o biquíni não for pé, eu nem quero, respeita a nossa história, mulheres levantam mulheres Somos dona da porra toda, bota aquele biquininho pé, tá com o rabetão pra cima Acordei gostosa, acordei gostosa, acordei me amando olhando no espelho, logo percebo, eu sou poderosa Acordei gostosa, acordei gostosa, tem que se amar em primeiro lugar, o look tá pronto, é só se jogar Acordei gostosa, acordei gostosa, vem com o tatinho que a noite promete, vem com a Jojo, sua paniquete Acordei gostosa, acordei gostosa, gostosa Donas da porra toda, vai com tudo, pode tudo, e quando a mulher diz que não, é não